Dá até medo É porque a gente tá ao vivo Qual que é a diferença do teu? Por que o teu é melhor Do que o das outras meninas que fazem? Eu não acho que é melhor É, é, é É porque cada uma tem uma assinatura Eu faço doce também Mas eu não faço o tipo de doce que ela faz Porque eu vou mais Pela praticidade A Larissa, ela faz as coisas Muito mais elaboradas Aprende Larissa pra se defender a próxima Porque eu faço iguais elaboradas Eu sou caprichosa, preste atenção nos detalhes Então é essa a diferença mais Não é além do sabor em si Não, além do sabor Mas é que assim, hoje em dia Um brigadeiro Se você provar o meu brigadeiro, o brigadeiro da Carlota O brigadeiro dela, cada um vai ter um sabor Mentira Às vezes com a mesma receita Não tem como se explicar Mas a Larissa Ela é artista Pra você ter uma ideia Eu faço Mas no meu aniversário eu pedi pra ela Fazer meu doce favorito Qual que é teu doce favorito? É o creme brûlée Nossa, que delícia Então eu peço Tem lá na caixinha E a mesma coisa E não é porque ela faz doce e eu faço doce Que a gente não tem relacionamento Pelo contrário Sim, imagina A gente tem um excelente E eu tô sempre E ela E a gente sempre uma Pedindo Uma ajuda pra outra Uma dica pra outra E a gente tem um excelente E a gente tem um excelente